Fala galera, eu sou o Rafael Soto e esse é o meu segundo compilado dos meus melhores vídeos aqui no YouTube. Então se você já gosta desse estilo de vídeo ou gosta dos meus vídeos, se inscreve no canal, deixa o like e deixa nos comentários qual foi a minutagem desse compilado que você mais viu. Bora pro vídeo? Pai, por que você me trata assim? Porque você é mal criado e mal educado. Mas se eu sou assim, a culpa é de quem me criou e me educou. Ou seja, a culpa é sua por não ter me educado e me criado direito. O problema não é eu que sou um filho ruim, é você que é um pai ruim. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. Agora todas as peças se encaixaram. Você gastou todos os meus robux e as minhas dimas? Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Por que você mexeu no meu celular? Não tô ouvindo, não tô ouvindo. Quem faz isso cai em uma maldição e para de ouvir de verdade, sabia? Mentira. Quer dizer, não tô ouvindo, não tô ouvindo. Ah, essa vai ser a minha melhor ficarice. Não tô. Maninho? Meu Deus, eu não tô ouvindo de verdade. Quem faz isso cai em uma maldição e para de ouvir de verdade, sabia? Ah, Maninho, me desculpa. Se eu não tá ouvindo, eu prometo que nunca mais beijo no seu celular. Eu prometo que eu vou te obedecer. Eu arrumo o seu quarto pra sempre. Gostei. Eu não tô aguentando mais. Eu vou sumir nessa casa e você vai ver. Porque ao invés de ameaçar, você não some logo. Vai, não tem ninguém te segurando. Quero ver se tem coragem. Não tem coragem, né? Claro, você precisa do seu filho perto de você. Oh, precisar de você? Eu preciso de férias de você. E por que você cuida de mim? Pra não ser presa. O filho, você tá estudando, né? Estudando? Não, tô jogando Minecraft. Pode parar de jogar e vai estudar. Eu vou na casa do vizinho pra dar uns beijinhos. Pra conversar com ele. Eu bordo. E quando eu voltar, eu espero que você esteja estudando. Tá bom. Alguns momentos depois. Ai, que conversa boa. Filho, você tá estudando, né? Sim. Isso mesmo. Tá estudando o quê? Tô estudando como matar o Ender Dragon no Minecraft. Oh! Assim não, filha da... A salsicha é um dos alimentos que mais fazem mal à saúde. Claro, professor. Mais de 30% dela é sal. Não, Rafael. Onde que você viu isso? Não é isso tudo de sal, não. É sim. 37,5% da salsicha é sal. E o resto? Cicha. Oh, mãe. Eu vou te dar um vestido de presente. Oh! Ruth! Eu adorei! É sério? Sim. Eu só preciso saber qual tamanho você veste. É P, M, G ou GG? Com um corpinho magro e lindo desse, é claro que o meu tamanho é PP. Que... Oh! De que você tá rindo? Só tipo PP de Peppa Pig. Mãe, eu decidi que eu vou morar sozinho. Nem acredito! Minhas preces foram ouvidas! Pera, essa não é minha mala? Sim, essa é a sua mala. Também já arrumei a doença e a do meu pai. Vou chamar o Uber pra vocês irem embora logo, porque não tem como eu morar sozinho na casa se vocês não for embora, né? Ah, eu também vou precisar que vocês... Filho, descasca essa batata pra mim. Ai, toma. Não vou descascar não, não sei como descasca. Que que eu te ensine? Não, eu lembrei como descasca. Ah, bom. Alguns momentos depois. Mãe, terminei. Obrigado, filho. Oh! Cadê a batata? Tá aqui, eu só descasquei. Assim não, filha da... Gente, comprei um robô detector de mentiras, olha só. Nossa, que legal. Ele dá tapa nas pessoas quando elas mentem. Filho, vou testar primeiro em você. Em mim? Sim, você. Onde você tava hoje? Na escola. É mentira! Levou tapa, então tá mentindo. Tá bom, eu tava na casa do Cleitinho. Fazendo o quê? Jogando Minecraft. É mentira! Tava mentindo de novo. Tá bom, eu tava vendo filme impróprio. O quê? Você não tem vergonha? Na sua idade eu não via filme impróprio. É mentira! Os dois sem vergonha. Mas não tinha como ser diferente. É pai e filho, né? É mentira! Por que você levou tapa? Não entendi. Alguém nos comentários me explica. Pai, por que o Enzo ganhou presente de aniversário e eu não? O que é que você queria ganhar? Pai, eu queria um carrinho de controle remoto. Ah é? Pera aí que eu vou resolver. Duas horas depois. Filho, consegui seu carrinho de controle remoto. Da porra, menor! Cadê? Pera aí. Oi! Que viagem é essa, véi? Pai, por que a gente nunca sai de casa? A gente sai. Supermercado, médico, escola, trabalho. É verdade. Não, mas eu digo divertir, viajar. O aluguel é caro, a gente tem que ficar dentro de casa pra valer a pena. Mas não dá nem pra tirar uma graninha pra viajar. Ou viaja ou paga o aluguel. Os dois não dá. Bem-vindo à vida adulta. Então não quero ser adulto, não. Você é um pai desumilde. Eu sou o quê? Desumilde. Não sabe quantos anos eu tenho, nem minha data de nascimento e nem em que ano eu tô na escola. Então eu te pergunto, você consegue me dizer quantos anos eu tenho, minha data de nascimento e qual carga eu tô no trabalho? Não consegue, né? Mãe, o Enzo tá rindo da minha foto do WhatsApp. É porque ficou feia. Olha aí, mãe. Pode parar, Enzo. Mãe, minha foto do perfil do WhatsApp tá bonita ou tá feia? Deixa eu ver. É claro que tá bonita. Olha só, tá tão bonita que nem parece você. Enzo, esse é o dinheiro da sua mesada. Obrigado, papai. Vou gastar tudo. Não tem problema. Se você quiser mais, o papai vai dar. Pai, eu também quero ganhar mesada. Claro, filho. Pera aí. Nem acredito. Com o dinheiro da mesada, eu vou cobrir. Você é feio, burro e chato. Pelo menos eu não sou adotado. Mamãe te achou no lixo. Inferno! O que foi agora? O Rafael falou que eu fui desado no lixo. É mentira. Ele que foi. Então eu que sou adotado? Claro que não. Quem seria louco a ponto de adotar você? É, você que vangou. Eu quero também. É série de terror. Não vai. O Rafael não quer deixar eu assistir TV. Rafael, você quer que eu vá e quebrar essa TV? Deixa ele assistir. Hum, tá bom. Mentira, eu tô com medo. Eu vou tirar a sua cabeça, quer ver? Não sei quem fez essa ideia. Que isso no copo que você vai beber? É o restinho de coca que tinha na geladeira. Eu quero. Acabou, só tinha esse. Então divide comigo. Hum, não. Desumilde. Oh, mãe. O Rafael não quer dividir coca-cola comigo. O quê? Mãe, é porque só tinha um restinho. Ou você divide com ele ou você dá tudo. Tá, vai pegar um copo. Que droga, não pode nem tomar uma coca-cola em paz. Pronto. Ué? Espera que eu acho que eu coloquei demais pra você. Droga, voltei demais. Espera aí que eu vou pegar a régua. Meu Deus. Vou ali na farmácia. Pra quê? Porque a régua não tá conseguindo medir a medida exata. Então eu vou pesar na balança pra ver se dá o mesmo peso. Que viagem é reta, velho. Filho, eu vou ali no salão de beleza e mais tarde eu volto. Ué, não é mais na casa do vizinho? Eu vou lá depois. Primeiro eu vou no salão pra ficar bonita. Pra ficar bonita? Aí tem que ir pra igreja. Por que igreja? É porque a igreja é um lugar mais apropriado pra conseguir milagres e coisas impossíveis. Tipo ficar bonita. É por isso que a nossa família faz churrasco sem você. Vai pegar água pra mim. Você não manda em mim. Ah é? Repete. Você não manda em mim. Ai. Repete só mais uma vez. Você não manda em mim. Viu? Manda sim, seu trouxa. Por que você não pega? Porque eu tô com preguiça. Olha, se você buscar água pra mim, eu te dou esse pirulito. Ai, que dinheiro é isso? Tá bom. É pra buscar água no copo? Não, burro. Joga água no chão e traz rapando com rodo. Desumilde. Não vou mais pegar. Então me devolve o pirulito. Ah, você quer o pirulito? Pera aí. Que viagem é essa, velho? Toma. Meu Deus. Mas que filho da p...